Olá, hoje é quarta-feira 25 de janeiro de 2023, leitura bíblica Esdras capítulo 8 versículos de 15 a 21. Eu, Esdras, reuni toda essa gente do rio que corre para a cidade de Ahava e ficamos acampados ali três dias. Quando examinei o povo com mais cuidado, vi que no meio deles havia sacerdotes, porém não havia nenhum levita. Aí mandei chamar novos líderes, Eliezer, Ariel, Semaias, Elmatan, Jaribe, Elnatan, Natan, Zacarias e Mesulã. Lhes chamei também dois professores, Joiaribe e Elmatan. Eu mandei que eles fossem procurar Ido, o chefe do lugar chamado Casifia, e disseram a ele e aos seus colegas servidores do templo que nos mandassem gente para servir a Deus no templo. E porque Deus estava nos abençoando, eles nos mandaram um homem muito capaz, chamado Serebias, levita da família de Mali. Dezoito dos seus filhos e irmãos vieram com ele. Eles também mandaram Asabias e Gesaías da família de Merari, com vinte dos seus filhos e irmãos. Vieram também duzentos e vinte servidores do templo, os quais eram descendentes daqueles que o rei Davi e os seus oficiais haviam escolhido para ajudar os levitas e fizeram a lista com os nomes de todos eles. Então, ali perto do rio Aava, dei ordem para que houvesse um dia de jejum. Todos nós deveríamos nos ajoelhar diante do nosso Deus e lhe pedir que nos dirigissem na nossa viagem e nos protegesse, dos nossos filhos e tudo o que era nosso. Efeito Cascata A pequena faculdade bíblica ao norte de Gana não parecia impressionante. No entanto, Bob Reis dedicou sua vida à todos aqueles alunos. Deu-lhes papéis de liderança e os encorajou a pregar e ensinar. Reis já faleceu e dezenas de igrejas prósperas, escolas e mais dois institutos bíblicos surgiram em Gana, iniciados por pessoas naquela humilde escola. Durante o reinado do rei Artaxestes, Esdras, o escriba, reuniu um grupo de judeus exilados para retornar a Jerusalém, mas ele não encontrou nenhum levita entre os sacerdotes, os quais eram necessários para servir como sacerdotes. Então, Esdras pediu aos líderes para que enviassem ministros para o templo de Deus. Feito isso, Esdras os conduziu em jejum e oração. Sob a orientação e oração de Esdras, iniciou-se um despertar espiritual em Jerusalém. Tudo o que eles precisavam era um pouco de encorajamento e sábia orientação. A igreja que pertence a Deus funciona desse modo também. À medida que bons mentores nos encorajam e nos edificam, aprendemos a fazer o mesmo pelos outros. Tal influência irá muito além da nossa vida. O trabalho feito fielmente para Deus se estende até a eternidade. Quem é o seu principal mentor espiritual? Porque a mentoria em Cristo é algo essencial para você receber e estender aos outros. Busque um mentor se ainda não o tiver. Pai, mostra-me alguém a quem eu posso orientar com a sabedoria transformadora da Tua Palavra. Amém. Que Deus abençoe o seu dia. Amém. Amém.